Os professores estavam na porta do colégio e o que não faltou foi animação Com bexigas coloridas, a recepção aos alunos foi festiva Os alunos vieram acompanhados dos pais e responsáveis que do carro mesmo recebiam a lembrança De acordo com a coordenadora Camila, é o momento de matar as saudades Mandamos os ofícios para a SMT, organizamos aqui o trânsito Os pais chegarão no automóvel, a criança pega a lembrancinha com a professora Dá um tchauzinho e vai embora com uma lembrancinha, uma cartinha bem gostosa feita pela professora Teve aluno que fez até um cartaz e colocou no carro como forma de homenagem aos professores E esse gesto simples encheu o coração da equipe de carinho E rever a carinha das crianças com carinho, o brilho nos olhos que eles têm por nós O carinho todo é gratificante revê-los nesse tempo tão difícil que nós estamos É muito bom, foi feito com muito carinho, com muito capricho E muita dedicação por todos nós Os horários foram divididos por turmas e a recepção foi na porta do colégio Uma tarde inteira onde, mesmo que rápido, pôde aliviar essa saudade Nós sentimos muita falta, mas assim, a gente sempre procura um jeitinho para estar perto E nós preparamos cada lembrancinha, cada cartinha que tem Pensando em cada um com muito carinho Música 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 Música